Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, eu falo direto da Águia Automecânica de Sinop no Mato Grosso, estou começando mais um PDM 4x4, o seu canal preferido de automóveis do YouTube! E hoje, você viu que vídeo legal ficou de ontem, cara? Ficou massa, não ficou? Cara, depois eu fui assistir ele, que eu preparo as mídias, né? Preparo o conteúdo, jogo no notebook, preparo os memes, as fotos, os prints das perguntas, os vídeos que o Alessandro manda, e aí monto tudo, isso, pessoal, gasta aí 3, 4 horas, mais ou menos, depois eu posso assistir como é que ficou, fui dormir ontem, cara, 1 e 15 da manhã, mas eu ri demais do vídeo, eu fiz o vídeo e achei que ficou legal pra caramba, assim, ri demais, comentem aí do vídeo anterior, o 192, não é isso? Esse aqui é o 193, beleza, turma? Hoje é um dia clássico, pessoal, clássico! Vocês sabem que eu tenho essa quedinha por os carros do começo dos anos 2000? Porque era a época que eu estava lá na Toyota, eu estava lá na concessionária, mexendo, enfim, e hoje aqui nós temos, ó, 4 clássicos aqui dentro hoje, SW4 2001, Highlook 2003, L200 2003 e a revitalização 2001. Vamos dar uma olhada hoje, vamos falar sobre esses carros aí? Bom, se bem que eles não são novidade, quem acompanha o BDM sabe que nós estamos trabalhando nos carros, pessoal, como a gente é uma auto mecânica, pessoal, o nosso serviço demora dias e meses até, como é o caso daquela revitalização ali, porque a gente faz serviços longos. Aqui está o motor da, aqui está a caminhonete SW4 V6, está fazendo reparo de vazamento do motor. Vocês viram a correia dentada, cara? Já tiramos fora ela, a correia dentada. Deixa eu mostrar para vocês aqui a correia dentada, pessoal. Agora que está fora. Olha isso aqui, cara. Rapaz, foi providencial essa parada. Olha aqui a correia dentada. Está toda rachada assim, toda, toda. Rachou por toda a correia. Chegou na hora exatamente, pessoal, mais alguns quilômetros e poderia correr de travar, de rebentar essa correia. Aqui está a caminhonete esperando a bomba d'água. Vamos fazer já reparo. E fazendo reparar na tampa de válvula também. Pegou a pergunta aí sobre se eu passo cola na tampa de válvula. Sim, eu passo, pessoal. Eu passo porque as tampas empenam. Então, tem que tocar a tampa. E um carro como esse aqui, ó, 2003. Eu vou achar essa tampa. Onde que eu vou achar uma tampa dessa? Então, a gente tem que solucionar o problema para o cliente, pessoal. Vamos falar ali do motor da V6 e depois nós volto a falar da L200. Vocês lembram ontem como estava esse motor, pessoal? Cheio de borra. Todo praticamente contaminado. Então, dá uma olhada agora como é que ficou depois do serviço. Top, não é, galera? Muito show, não é, não? Voltar no vídeo anterior. Vou até colocar um pedacinho do vídeo no canto da imagem aí. Para vocês fazerem a comparação. Olha como que estava. E olha como que está agora. Isso a gente fez por todo o motor, tá? A gente já descarbonizou aqui a bomba de óleo. Que a bomba de óleo já está no lugar. Hoje de manhã, pessoal, eu tive que ir no centro da cidade. Eu não consegui fazer vídeos. O Alex já montou a frente da bomba. Mas dá uma olhada aqui, ó. Como estavam esses cabeçotes e como eles estão agora, cara. Impressionante, não é? Muito bom o serviço. Então, pessoal. Esse serviço de troca de jogo de junta, a gente não faz só o serviço de troca de jogo de junta. A gente faz todo esse serviço que acompanha. A gente faz a descarbonização do motor. Nesse caso aqui, pessoal, é uma descarbonização mais profunda. Que a gente está fazendo no motor mesmo. Por dentro, no cárter. O cárter já foi colocado, ó. Tirou o cárter fora. Já está no lugar. Aí descarbonizou o cárter. Descarbonizou a trompa de sucção. Descarbonizou aqui o pescador. Descarbonizou a bomba de óleo. Que é essa peça aqui. Enfim. A corredentada, pessoal, pedi original. Daqui uns 10, 15 dias vai chegar. Então, turma. Tudo isso acompanha o serviço de qualidade. Neto, quanto que é uma mão de obra dessa aí? Eu falo se você ligar aqui para mim, mandar um zap. No vídeo não vou falar, não. Beleza? Então, pessoal, está seguindo a montagem do motor da V6 da Hilux. Da SW4 2001. Está agora limpinho. Descarbonizado. A diferença é gritante. Vamos ver outra peça aqui, ó. Olha o coletor, pessoal. Como que estava e como está agora. Lembra como é que estava essa peça aqui ontem? Ó, aqui é o alojamento do bico. Lembra que eu mostrei que tinha um pouco de limpeza no bico? Olha aí, ó. Todo livre daquela contaminação, aquela carbonização. Ah, Neto, tem esse marrom aqui. Isso aqui é galeria de água, pessoal. Isso aqui é galeria de água. Isso aí é ferrugem. Isso aí é quando a água decanta e solta essas cores aí. Bom, né? Do outro lado, vamos. Vamos do outro lado, vamos ver aqui. Olha aí, ó. As galerias limpas. As tampas de válvula. Aqui, pessoal, também eu achei que não cheguei de mostrar para vocês, mas aqui estava tudo colado de borra. Tudo grudado a borra. Olha como é que está agora. Ó, o silicone que eu uso é esse aqui, ó. Da Elring. Beleza? O quadro de ferramenta novo está na parede. Ficou top também esse quadro preto, pessoal. Olha aí, pessoal. Muito top, cara. Olha aí. Que beleza, turma. Show de bola. Ficou chique, né? Ficou chique. Aqui, pessoal, nessa sala que eu estou aqui agora, vai ser a sala de montagem. Aí vai ser só ferramentas e bancadas aqui. L200 GLS 2003. Vamos fazendo aqui, pessoal, dando aquele talento para o cliente. Vamos trocar os cabos de freio de mão. Vamos dar um talento no carro. Ele foi, voltou, final de treino, andou com o carro, voltou, fez uma... Aí pediu para mexer no freio de mão. Vamos dar um talento para ele aqui. Eu lembro até hoje, cara, quando um vendedor vendeu uma L200 dentro da Toyota lá. O que aconteceu com ele? Foi mandando embora. Ele vendeu a L200 dentro da... O cliente que não era L200, ele vendeu, cara. Não sei onde ele arrumou e vendeu. Mas... Que tal? Aqui está ele, pessoal. Menino chinês. Olha aí, passando silicone na junta, pessoal. É um menino de ouro. Trabalhando. Olha lá. Fala aí, Bih. Fala aí, China. Aquele abraço. Aquele abraço. Rapaz, o China falou aquele abraço. Isso é incrível. Sabe por que o China está rindo, pessoal? Porque a gente estava conversando sobre a tampa aqui. E eu falei para ele, explica no vídeo. Aí ele falou, não. Explica aí, Gira. E aí, do que você falou para mim aqui? Da empenada da tampa. Estava empenada como é que era? Mostra aqui. Olha, pessoal, a tampa. Estava empenada essa tampa, certo? Estou toda... Aí, por isso estava vazando. Aí, o menino chinês, o que ele fez? Ele desempenou ela, colocou em cima de um... Aqui, tem até umas pancadinhas que ele deu aqui. Desempenou o máximo que deu. Está passando a cola por cima da junta. Como eu falei para o nosso inscrito no vídeo. Está passando cola por cima da junta. Aí, essa cola aqui, esse silicone, vai encaixar aqui, ó. Dentro da tampa. Aí, essa imperfeição que tem por cima, vai ser tirada pelo silicone. Que ele vai preencher esse espaço. Inclusive, está vazando só por cima, você falou, né, Fida? Estava vazando por cima, pessoal. Não estava vazando por baixo da junta. Entre a junta, a parte de baixo da junta, né? Essa parte de baixo aqui e a face do cabeçote. Aqui, ó. Agora, olha o capricho do menino chinês, pessoal. Olha a limpeza dessa face do cabeçote aí. Vai receber a junta nova. Este é o menino chinês, turma. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Vocês viram no vídeo de ontem falando vídeo? Ele não falou vídeo no vídeo de ontem. Olha lá. Então, pessoal. Estava vazando muito e a gente está fazendo o quê? Solucionando o problema do cliente. Tranquilo, turma? Dilson. Esse é o carro do menino chinês. Dilson, China. Falou, galera. Aí, pessoal. Eu não estou falando que essa semana... Hoje é o dia do clássico. Temos mais um clássico aqui, galera. L200 Sport 2005. Esse veículo aqui, pessoal, ele tem uma particularidade. Ele tem uma qualidade diferente. Ele é carro de único dono. Eu cuido desse carro desde 2006. Eu posso até mostrar para vocês ali no sistema OS desse carro. É de uma senhora. É cliente nosso. Ela é cliente nossa. Desde 2002. E o carro... Ela comprou zero. Está com ela até hoje. E aí, é um carro... De único dono. Sempre bem cuidado. Revisado. Tudo certinho e bonitinho. Está fazendo hoje uma troca de óleo e filtro. O menino chinês está ali, ó. Hoje ele está aparecendo nos vídeos. Ele ficou uma semana sem aparecer, né, menino chinês? Aqui, eu montando com silicone, com vaselina ali, o filtro novo. Filtro combustível. E aí, vamos... Hoje vai fazer essa parte de troca de óleo, pessoal. Ele já tirou o reservatório aqui do ar. O alojamento do ar. Do filtro de ar. Vai lavar. Colocar a certinha. Vai tocar o óleo do motor. O filtro de lubrificante. Filtro de combustível. E o filtro de ar do motor. Vamos fazer uma troca de óleo. E vamos fazer... Já pegamos a revisão, a lista de peças. Vamos fazer uma revisão completa. Revisão brutal. Mediamente brutal. Quem já assistiu o vídeo 192 aí? Ficou top, não ficou? O Messias ficou legal, né? Ficou massa, Messias? Obrigado, hein. Aqui, pessoal. Único dono. Carro. Tem até hoje, pessoal. Sempre cuidado. A quilometragem dela é original. Aquela estrada, pessoal. Vai trocar o câmbio, por enquanto. O câmbio já está no chão. Vamos trocar o câmbio dela. Não compensa mexer, não. Vai trocar tudo de uma vez, logo. O câmbio completo. O sistema completo. Então, é isso aí, pessoal. L200 Sport 2005. Essa aqui é Sport, pessoal. A Outdoor é o mesmo modelo, mas tem os para-choques na cor cinza. Aqui o motor V6 da Toyota. Já está parcialmente montado. Ó, silicone novo, na tampa, nas juntas. A parte de correr dentada agora. Já pedi uma corrida. Esperar chegar. No ponto, ó, pessoal. O ponto aqui, ó. O ponto aqui e o ponto aqui. Mais um ponto aqui e outro aqui. Embaixo também. O ponto ali. E aí, a gente vai deixar tudo... Certinho. Limpinho, né, pessoal? Ficou top de serviço, né, galera? Fala a verdade. Tem hora que esses meninos me surpreendem a mim mesmo. Agora vai esperar a correr dentada. Retentor também. Foi colocado novo. Retentor do volante. E no lugar está o motor da segunda flex, pessoal. Já começou a montagem do motor. A corrente já está no lugar. Já mexeu embaixo. Tudo limpinho aqui, ó. Esperando o cabeçote. O cabeçote, como vocês sabem. Esse cabeçote, pessoal. Ele foi... Certificado no Carioca. Está prontinho aí, ó. Embaladinho, certinho. E no momento de estalar, a gente tira da embalagem. Está aqui os parafusos limpos. Prontos para começar a montagem, galera. E está aí o... O motor no suporte, certinho e bonitinho. Então, pessoal. Como eu falei para vocês. Tem que ser uma linha de montagem. Mexe no motor, tira aquele e põe o outro. E vai mexendo. Linha de montagem. Beleza? É isso aí. Vamos ao movimento sex. Dos pistões. Movimento sex. Muito bem, pessoal. Estamos encerrando mais um PDM 4x4. E você sabe que momento está se aproximando? Mas antes de você saber qual o momento que está se aproximando, eu quero saber. Você já deu uma voadeira nesse like? Mas dá uma voadeira para os dois pés. Agora que você deu a voadeira do like, vamos começar as perguntas e respostas do PDM. O momento mais esperado da história do YouTube. Para começar, uma pergunta do... Cadê aqui? Então, a pergunta aqui, pessoal. Ela está nas notificações, mas não está mais no vídeo. Ou foi excluída, ou o YouTube excluiu, ou... Não sei. Mas a pergunta diz assim. Boa noite, Nero. Tudo bem? Deixa eu te perguntar. Por onde eu coloco o óleo no câmbio automático da Raios de 2014? Adício. Quero trocar o óleo, mas estou sem saber o local da reposição. Bom, como essa pergunta é bem pertinente, tem dois vídeos no canal. O hashtag 84 e o hashtag 85. Ou o vídeo 84 e o vídeo 85. Vai lá que tem a resposta. Beleza? Mais uma pergunta aqui, pessoal. Do Nando Auditec. Ele fala assim. Netão, na troca de cabeçote ou junta de cabeçote por superaquecimento, não seria o correto trocar a bomba d'água? Após a rectificação, qual a correta viscosidade de óleo do motor? Nando boa pergunta. E realmente, quando você fizer a troca de junta de cabeçote, você já coloca a bomba d'água, limpeza de radiador, troca do exalatório de água, aditivo do radiador e, se for preciso, troca do radiador também. Porque o superaquecimento, pessoal, geralmente é por falta de água, tá? Geralmente, pode ser também por uso severo do motor. Como a gente fala, trocar marcha com a rotação lá no alto ou dar o famoso palinhada no motor. Enfim. Mas, geralmente, é falta d'água ou algum defeito ou um sustento de arrefecimento. Por exemplo, eu já peguei bomba d'água sem as pás. As pás ali que fazem o giro da bomba d'água. Olha essa foto da bomba d'água que vocês verem. Essas pás ali que você está vendo, eu peguei uma bomba d'água totalmente banguelada. Inclusive, tem no canal aqui um vídeo do Peugeot, que deu superaquecimento. Tinha água, mas deu superaquecimento. A bomba d'água não tinha mais pá nenhuma. Ou seja, não estava causando nenhum turbilhonamento. Não estava movimentando a água dentro do bloco. Então, é muito bom você descobrir a causa do aquecimento. E sim, troque a bomba d'água. E a viscosidade correta é o que é aplicado no motor. O motor, geralmente, eles falam que quando um motor já projetado, aí vem a especificação no manual do proprietário, certo? Carra-dijo, 90% é o 15W40 semisintético. Esse é o 90% dos carra-dijo. De 2016 para cima, estão querendo padronizar, inclusive nos carros de gasolina, o 5W30. Da Toyota, parece que só é 5W30 na linha geral. Ou seja, pelo que eu entendi, vai ser um óleo só para todos os carros. Que o óleo será para multiuso. Tanto para os motores de gasolina, quanto flex. Então, mesmo depois da retificação, você tem que colocar o óleo específico para o motor. Se o motor é 15W40, coloca 15W40. Se é 10W40, 10W40. Não precisa mudar o óleo por causa do serviço, beleza? Mas por que o Bardal, que é o óleo mais conhecido para motor cansado, é grosso? Eu lembro até de um óleo, de uma marca famosa aí, que lançou um óleo de Madovisco. E ele era 25W60. Muito grosso. Pois é, são coisas que a gente não consegue entender. Se o motor cansar do óleo grosso, por que eles falam que aquela especificação do motor já previa o desgaste do motor e as peças folgadas? É interessante isso, não é mesmo? Muito interessante. Mas não mude a especificação. Use a original. Tranquilo, Nando? O Nando, ele faz uma... O mesmo Nando Alditec comentou. Obrigado por responder aos meus comentários, sempre com muita humildade e clareza. Parabéns, amigo. Que Deus lhe abençoe sempre. Amém, Nando? Cara, obrigado, cara. Eu acho que a gente tem que ser assim, cara. Nós somos iguais. Um dia, a gente vai chegar aperante ao Criador. E aí, meu amigo, não vai ter ninguém diferente. Serão todos iguais. Aí a gente vai ver quem é que estava com a razão. Realmente, geralmente, é ele. Então, pessoal, mais um comentário. Está aqui, como eu disse para vocês, na Raba Comunidade. Vocês estão comentando na Raba Comunidade, galera? Vai lá na comunidade. Estão colocando fotos da oficina, fotos até da minha vida. Que nem hoje. Hoje já está de qualquer foto quando eu era motorista de caminhão. Do meu próprio caminhão. Eu dei uma estressada aqui na oficina, pessoal. Eu abri a oficina em 2010. Em 2. Abri a oficina em 2002. Em 2012 eu estressei. Aí, como eu tinha 3 caminhões na época. E um ficou sem motorista. Eu botei no caminhão e fui trabalhar. Tirei um ano de sabate. Motorista de caminhão. Foi muito bom, cara. Foi muito bom. Voltei com outros pensamentos. Outras formas de pensar. Melhorei na oficina. Foi muito bom. E nessa foto do chofer de caminhão. Diz assim, ó. Eu sou da cidade de Cruz, Ceará. Acompanheu o seu trabalho. Eu acho espetacular. Trabalha muito bem. Grande neto. Fera da Raios. Oh, oh, oh. Valeu, Eduardo Rocha. Cara, brigadão pelas palavras. Tamo junto. E, cara, se inscreve no canal aí. Compartilha. Beleza? Brigadão. E na foto do Tatripton Evo, galera. Que está lá na aba Comunidade. Olha aí no canal do YouTube. Tem assim, ó. Início, vídeos, playlist, comunidade. Enfim. Na aba Comunidade tem as fotos. E o Dimas Godoy pergunta assim. Pode falar, né, então. Tritão é melhor que Railux Nutella. Cá, 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 cá. Há, 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 há. Há, há, há. Há, 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 há. Dandão, Dimas. Dandão, Dimas. É o seguinte. A Railux não é Nutella, não. Se tem um caminhão de raiz no mundo, chama-se Railux. Ali é raiz. Já tem começamento aí com raiz. Ó. Ó. Raiz look. Até o nome de Railux já combina com raiz. Então, para ficar claro que o caminhão de raiz é a Railux. E como eu estava falando O Nando Alditec Me perguntou pelo Whatsapp Quem quiser uma pergunta Rápida no Whatsapp Ele perguntou para mim sobre as vendas Da Hilux Eu vou mostrar para vocês agora A foto dessa revista Quatro rodas nesse mês Beleza Toyota Hilux está em 24º lugar Dos carros mais vendidos do Brasil Com 3.300 unidades vendidas O 25º lugar É a S10 Com 3.053 Ou seja galera Aqui o que eu falei A Hilux Ela vende no Brasil inteiro Na média de 3.300 3.500 3.700 unidades Mensal A S10 que sempre fica em seguro lugar Ela vende na casa de 3.300 As outras caminhonetes Todas as outras A maioria fica na casa Abaixo de 1.000 unidades Para vocês terem uma ideia Essa lista aqui pessoal É o ranking de agosto O primeiro carro É o ônibus O segundo carro Fora de carro Ou seja É o carro mais vendido Não é só de caminhonetes É por isso que a Hilux Aparece aqui Em 24º lugar Mas no ranking de caminhonetes Ela é a mais vendida E como eu já disse É a mais cara Se ela é vendida E é a mais cara Quem sempre fala Se o carro é bom Ou ruim pessoal É o mercado É o mercado Que ele indica Se o carro é bom Ou ruim Beleza turma Então de mão Hilux é Hilux Mas a Triton É um baita Com caminhonete Ótima caminhonete Então daqui Eu comprei essa aí Com o cliente Beleza E já está quase vendida Também Pessoal E o vídeo anterior Você já assistiu O vídeo 192 Ficou legal Ficou Ficou bem Engraçado Eu gostei A caramba Modéstia a parte Sem falsa modéstia Ficou bom Demais Achei bem interessante Então pessoal É isso aí Por hoje É só Não temos mais Nenhuma pergunta E a internet Não está ajudando Aqui para mim Carregar As páginas Do YouTube Mas está bom Está dando para Para ver Então pessoal Estamos encerrando Mais um BDM 4x4 O seu canal Preferido De automóveis Do YouTube Então você já Dê o like No vídeo Dá o like Voadeira no like Se inscreve No canal Se inscreve Ativa o sininho Coloca todas As notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Eu quero Que o grande BDM Seja uma grande família E que a gente Chegue ainda Esse mês Em 2.500 Inscrições No canal Galera Aí eu tinha Um aumento inicial Pessoal De mil inscrições Mas Já estamos Com 2.200 Quase já Graças a Deus Falta 300 Pessoal Temos menos De 3 meses Estamos no mês De 22 do 10 De 2019 Então temos aí 80 dias 60 70 dias Para terminar o ano Eu acredito Que dá tempo Porque a gente Cresce 220 Pessoas por mês Então dá Para a gente Chegar Esse ano 2.500 2.500 2.500 Inscritos No canal Pessoal Muito obrigado A todos Muito obrigado Pela atenção Estamos aqui Estamos aqui Para bem servir Como eu sempre digo Para os nossos clientes Se você é de Sinop Vem conhecer a nossa empresa Traz seu carro até aqui Se for inscrito No canal 10% de desconto E se você não for de Sinop Traz o carro assim também Traz o carro aqui Não tem problema 10% de desconto Beleza turma Valeu E Aquele Abraço